Ficam exaltados agora na segunda etapa, a emoção aumenta, a adrenalina também Aí claro, ninguém quer perder o jogo, olha Edmilson Vai tirar sua fotografia aqui o parceiro, ó O parceiro vai tirar sua foto, o jogo é o maior grande Edmilson Costa e o grande Júlio César Maravilha, beleza, tá tudo bacana meu irmão Aí sim, o organismo, trabalha Mano chegou ali para o Pelinho, entregando bola na canhota Você viu, João Luiz E lá na esquerda o Zequinha, vamos ver agora o Zequinha, já urou para a grande era, buscou o cruzamento A cabeçada do Zilton vai para fora, incrível Não tinha marcação, está olhando aqui para o Vandora Não houve marcação de um vídeo, já vai pegar mais uma operação É só na equipe do Águia Sala É, realmente, caramba, a equipe do Águia vai para cima Vai tirar aí o craque do time, saindo camisa 10, Mairo Mairo, a grande estrela da equipe do Águia Sala Zá, saindo Mairo Entrando com a camisa 21, Júlio Júlio com a 21 já em campo da equipe do Águia Sala Zá, que vai com tudo Mandar um abraço aí para o nosso amigo Adalesso Ele que jogou na equipe do misto, foi eliminado Está ali grato com a sua esposa Maria Acompanhando aí essa grande final, um abraço aí Adalesso Valeu, Júlio César, olha o time do Águia chegando Torrou, dominou a marcação, vai para cima dele É esperto, hein? É um gás aí no ataque do Águia Fez o passe, a primeira participação do Júlio Isso é Júlio, né Júlio César? Seu xará, o grande Júlio está com a camisa número 22 Na equipe do Águia Sala Zá, é todo ataque Sala Zá colocando vários jogadores de frente Buscando a todo custo o gol de empate Que será o gol do título que é o Júlio César Só para a freqüada na boa Esse empate, aliás, a vitória de 1 a 0 Vai o jogo, né Júlio César? A marca faz o gol no tempo do Júlio Chegou para ele, para ele, para ele, ele nunca deixou para ele Entrada de uma lenta do camisa 5 O Alíndio mereceu até o vermelho Acabou se contundindo Muito sangrando, uma entrada dele mesmo, que se machucou O Alíndio acabou se contundindo O corte do seu tecido esquerdo Sangrando muito O camisa 5 da equipe Bessantelho e terror, né Júlio? E aí, o detalhe é que o Alíndio A partida inteira, ele jogou no estilo plástico Com calma, tranquilo Tocando a bola E de repente, ele saiu Para um carrinho, uma lateral No campo de ataque E acabou se dando mal no lance Ele está sendo atendido pelo departamento médico Coisa do futebol Porque durante toda a partida O Alíndio dominou Colocou Colocou E de repente, uma jogada que sofreu ele, né Júlio Santos? A jogada do seu cliente O Alíndio realmente vinha fazendo a diferença da equipe do São Paulo Correia Veio o carrinho desnecessário E acabou se machucindo ali, o carrinho decente E realmente vinha fazendo a diferença da equipe do São Paulo Correia Agora seria bom enquanto o Alíndio se recupera, né? É, realmente os ânimos estão a flor da pele O Júlio Cavaleiro já entrou em campo O Zagueiro Assis realmente muito alterado As duas equipes em campo Discutindo muito O jogo que estava tão bonito Agora parece que escava outra violência Vamos ter um pouquinho de calma, né? Uma final de 50 Temos que dar exemplo Uma grande final até agora E realmente uma pequena confusão Que pode acabar com o brilho Nessa grande final de hoje, né Júlio Santos? Decisão de campeonato tem de tudo Decisão de campeonato tem de tudo Não sabemos se o técnico Se o Cavaleiro vai fazer a operação Vai esperar a recuperação de Alíndio fora do gravado Agora a determinação da Inter É que o jogador não pode atuar sem grande É futebol, Amador É, mas o árbitro deve seguir essa regra aí Mas provavelmente, Luiz Santos É, realmente o árbitro está cumprindo a norma Botando o Alíndio para fora Jogadores da equipe do São Paulo Que ele não vai ter tempo Discutindo com o árbitro Que parece que expulsou o jogador do banco Alíndio do tipo do São Paulo Está acrescentando a lei lá Para que eu não me enganizar Realmente o jogo é muito bonito Acabou ficando feio Nesse momento A equipe do Águia vai para a cobrança Assis vai para a cobrança, né Júlio? Aí o Assis na cobrança Já está no prejuízo do time do Águia Ele mandou lá no campo menado Cabeçada, a bola de jogada para fora Vamos nos aproximar também Na lateral do campo Para a gente poder ter o bicho O meu caro Edmilson Costa Porque o bicho pegou Definitivamente, né? Olha o time do Águia Eita não! Zola organiza Mais atrás Renatinho Prepara jogar Vê a marcação Outra vez Zola Ele vai partir para cima O adversário Outra vez Renatinho Já caiu pedindo Volta o árbitro Estava bem pertinho Do lance e a falta marcada Rádio